Bom, começamos agora mais um hangout, esse hangout especial da página Top Games, que é a nossa nova página aqui no site da revista Veja e o nosso primeiro convidado é o Luciano Amaral, que é ator mais conhecido como Luca Silva Silva pelo mundo da lua eu tenho certeza que o Luciano o tempo inteiro deve ser, as pessoas devem te chamar de Luca Silva Silva por aí e ele também é um grande personagem desse universo de games aqui no Brasil ele apresenta um programa MOC que é focado em cultura pop e claro que isso inclui games e a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Luciano, tudo bom por aí Lu? Tudo bom Renata, tudo bem? Então eu quero mandar um alô aí, um oi para a galera que está assistindo a gente aí pelo hangout que bacana, né? A gente fala no site do game, que é algo que na minha carreira, apesar de já ter começado há um tempão mas hoje é praticamente o meu foco de trabalho, hoje apresentar o programa de programas que eu tenho mas realmente a galera até hoje me reconhece como Luca Silva Silva, como Pedro, Luca Silva Ratimbom então todo mundo vai falar, você fez parte da minha infância e aí depois começa a falar sobre Luca Silva Silva, mas vamos falar de GTA 5, é mais ou menos isso Pois é, e me fala uma coisa, você sempre gostou de jogar videogame desde criança? Esse é um tipo de passatempo que fez parte da tua infância? Muito, assim, eu comecei a trabalhar com TV, só para fazer um paralelo, eu comecei a trabalhar com TV por seis anos de idade e, não falando de idade, mas isso era lá no momento de 80 e tal que é quando aqui no Brasil a gente teve uma enxurrada, assim, de novos consoles chegando com Atari e suas derivações a gente tinha a Dynavision, a gente tinha a opção da CCE, outras empresas fazendo consoles aqui no Brasil também fabricando os consoles aqui, mas usando o sistema que a gente conhecia do Atari então, assim, eu comecei nessa época e, por coincidência, bem nessa época eu fiz um protagonista na televisão da empresa da Dynacom que fabricava o Dynavision e ganhei um Dynavision, eu não ganhei dos meus pais nada, eu ganhei dessa empresa um videogame que rodava lá os jogos do Atari que a gente conhecia, então, assim, eu comecei bem nessa época de Atari o Odyssey, por exemplo, meus primos tinham e acabava jogando, sei lá, um Didi na Minha Encantada que era um jogo que fazia bastante sentido na vida da galera mas, assim, eu comecei jogando Atari, aí tem jogos clássicos que ficaram marcados na minha vida como Crossbite, que todo mundo conhece como Gelinho, então, pra quem não lembra, aquele esquimó que fica pulando de quadrado em quadrado de gelo de blocos de gelo, tentando capturar uns peixinhos pra comer e, por consequência, construindo iglufos Pac-Man, lógico, Sequest, que era aquele submarino que vencia pra resgatar os mergulhadores então, comecei a jogar nessa época com esses jogos que todo mundo conhece e depois fui migrando pras outras gerações ver se isso tá funcionando pra você foi muito forte aqui no Brasil e aí depois ligaram pra Nintendo, no caso e aí foi, houve, na verdade, uma lacuna na minha vida que foi uma transição meu último, acho que, console, acho que foi o Sega CD que eu comprei pra acoplar junto com o meu Mega Drive ficava um monstro, assim nossa, lembrou disso era um negócio absurdo, mas era CD era um negócio muito legal eu pensava que os jogos não serem, assim, sensacionais do que pretendia ser a plataforma era uma migração aí dos cartuchos pro CD já e aí houve uma lacuna na minha vida em relação aos geogames nessa época eu voltei a jogar bastante, assim, no final de vida, assim, do Play 1 e já no Play 2, por conta dos amigos que se reuniam pra jogar Winning Eleven mas a minha ligação é desde sempre na verdade, desde que me conheço por gente eu acho que eu jogo de ruim, gosto de filme assim como acho que a maioria das pessoas da nossa idade, assim com essa nova tecnologia, acabaram tendo essa ligação desde sempre e me fala e é o seguinte, Lu, você como você começou na TV como começou a sua relação de TV e games enfim, como que isso começou o primeiro programa que você apresentou foi o G4 lá na Rede Bandeirantes, né, em 2003 demora, não me falha como que surgiu esse convite e como foi, de repente, você enfim, começar a trabalhar na TV falando sobre algo que já fazia parte da sua infância, enfim videogame já estava presente na tua vida como foi trabalhar com isso diretamente? assim, pra explicar como é que chegou como eu cheguei a trabalhar com o game na TV primeiro eu preciso explicar como eu comecei a apresentar, na verdade porque todo mundo me conhecia como ator por ter feito o Mundo da Lua na TV Cultura por ter feito Castelo Rá-Tim-Bum depois eu fui pra SBT, fiz novela fiz umas coisas assim só como ator e nunca tinha apresentado nada e antes do G4 Brasil na própria TV Cultura em 97 tomou um convite pra apresentar um programa jovem que era o Turma da Cultura onde todo dia tinha um tema diferente então, era desde sexualidade até economia até tecnologia no caso, né mas assim, tecnologia pra quem não lembro sei lá, pra quem não era nascido e tá assistindo a gente naquela época era o começo da internet ali e a gente já trabalhava com assim você pode mandar seu fax sua carta e também pode mandar um e-mail uma coisa nova que tá acontecendo agora que é você mandar o seu e-mail a gente lia alguns e-mails eu lembro de ter feito um programa mostrando como era uma enciclopédia num CD ou seja, a gente não tinha tinha enciclopédia no livro ou seja, começou ali a minha carreira como apresentador em 97 aí eu saí da cultura fui pro SBT apontou as outras coisas lá e em 2002 colou um convite pra fazer um teste algumas pessoas foram selecionadas pra fazer um teste de um programa que seria um braço do Report TV que é um canal bem conhecido nos Estados Unidos que fala só sobre o video game teríamos um braço um programa aqui no Brasil que chamaria G4 que é de Fort TV aqui, Brasil G4 Brasil e aí eu fiquei muito empolgado porque na época eu tava vivendo acho que o auge de encontrar com os amigos pra jogar videogame pra jogar desde Mario Kart no 64 pra jogar o GoldenEye no 64 que era o split screen quatro pessoas ali e pra jogar os Winner Eleven da vida então eu tava muito bem naquela fase então eu fui fazer esse teste que eu tinha um texto pra apresentar então tá acabando o programa e tal e tinha uma parte eu lembro perfeitamente disso assim o teste que eu pedi pra mudar o texto foi muito abusado assim né não, não, não foi muito abusado mas porque eu sabia do que eu tava falando só um toque só um toque que eu queria te dar agora é que a gente tá ao vivo no site da Veja também então além de estarmos aqui dentro do Hangout dentro do Google Plus nós também estamos ao vivo aqui no site da Veja então tem uma turma aí te assistindo dá um oi pra eles oi galera do site da Veja que tá falando sobre videogame tá falando sobre televisão aqui pra quem gosta de game tecnologia continua aí que a gente ainda vai bater bastante papo aqui tava explicando pra Renata então que você chegou agora como eu comecei a apresentar programa de videogame na televisão então eu fiz um teste pro G4 Brasil e pedi pra mudar o texto no teste foi bem abusado assim falei meu posso mudar isso no final posso falar um pouco sobre sei lá esse jogo e aquele jogo porque no final era um final neutro não falava muito assim aí eu falei não tá vou fazer assim porque meu vou mostrar que eu sei falar de videogame né eu vivia isso então aí comecei a falar e aí os caras gostaram e aí eu fui selecionado pra apresentar o G4 Brasil na Band que foi um grande sucesso assim na época porque a gente a gente já teve alguns programas de videogame na televisão principalmente na TV fechada mas na TV aberta um programa totalmente dedicado a videogame o G4 Brasil foi o primeiro realmente então assim foi um marco na história e assim muito legal pra mim porque desde então eu só foquei minha carreira pra falar com o jovem e pra falar justamente de videogame porque aí eu consegui realmente juntar minhas duas paixões porque assim além de gostar muito de videogame eu amo televisão que é algo que eu faço desde pequeno desde o Mundo da Lua desde o Brasil desde os 6 anos de idade mas aí eu consegui juntar videogame e televisão e aí agora eu não quero mais sair dessa né agora tá muito bom assim né quase 10 anos falando de videogame na televisão então eu quero continuar fazendo isso legal a gente tem uma pergunta aqui do usuário de um dos nossos usuários né que enfim que tá participando do nosso hangout é o José Eduardo Pontes ele é de Votuporanga e a pergunta é a seguinte Luciano o que você acha que tem que acontecer pra que haja uma menor tributação nos jogos e se isso acontecer como que o mercado brasileiro vai se comportar enfim é uma pergunta não é muito fácil né mas é uma pergunta interessante o que você acha fala pra gente quero primeiramente mandar um abraço aí pro José Eduardo lá de Votuporanga e obrigado por participar do hangout e mandar sua mensagem e sua pergunta assim Zé nos últimos anos a gente já vem acompanhando uma mudança do cenário brasileiro de games assim até por algumas atitudes que a gente tem que realmente aplaudir assim e achar muito bacana e apoiar com a própria Microsoft trazendo a fabricação pro Xbox 360 de alguns títulos aqui pro Brasil e a localização da maioria dos seus títulos então a Microsoft é uma empresa que realmente apostou nesse mercado brasileiro assim como todas as outras lá fora também estão se movimentando afinal elas estão vendo que aqui no Brasil a gente ainda tem um potencial absurdo apesar de algumas limitações como a própria tributação que você falou em relação a tributação dos jogos acho que o que tem que acontecer pra um jogo chegar assim só com base de comparação pra galera que talvez não saiba acho que hoje em dia a gente tem acesso à internet a gente sabe disso o jogo nos Estados Unidos a maioria dos lançamentos sai a 5,999 dólares 60 dólares ou seja se a gente fizer uma conversão rápida aí de 2 pra 1 digamos assim de 1 real pra dólar esse jogo teria que chegar aqui no preço ideal digamos assim a 120 reais a Microsoft já lança seus produtos por exemplo em alguns lançamentos como o 4 Days of War 3 vai lançar a 129,99 que é um preço bem bacana muito mais justo e ainda sem ter essa mudança na lei na questão a questão é que os jogos ainda são enquadrados numa categoria que a gente trabalha com isso e acho que todos os gamers do Brasil a gente não concorda que são jogos de azar eu acho que tem que haver essa mudança na lei pra que realmente o jogo seja considerado um artigo de cultura assim como um livro e assim como é realmente faz parte da nossa cultura é referência pras pessoas hoje o mercado é muito maior que cinema de música isso todo mundo já tá carrega de saber mas é referência no futuro muito próximo acredito eu as crianças vão ter isso como referência de cultura pop como já tem hoje alguns adultos e alguns adolescentes entendeu isso aqui é cultura isso aqui tem alguns jogos isso é cultura isso é uma maneira de você passar desde sei lá a galera tá jogando por exemplo Assassin's Creed 3 tem muita gente que nunca foi a Boston onde se passa o novo jogo mas você já conhece algumas coisas da cultura você conhece já conhece o cenário americana sabe então você passa o conhecimento ali eu acho que o que tem que acontecer é realmente a mudança o enquadramento de jogos como entrou no Brasil e claro o Brasil começa agora começa a ser visto com os olhos pelas empresas cada vez mais empresas estão vindo pro Brasil e com certeza a gente vai ter um passo que ainda hoje saem a 200 reais com a gente sub elas têm que realmente baixar esse preço numa realidade brasileira e aí o que vai acontecer é natural que eu acho que já tá acontecendo um pouco galera deixa um pouco o mercado pirata de lado o que que você você às vezes acaba sendo o mercado pirata você compra 20 jogos você joga você nem joga todos aqueles jogos e aí daqueles 20 jogos você poderia sei lá se fosse um preço mais bacana você poderia comprar 3 que são justamente os que você jogaria mais um jogo lá pra você com caixinha com manual jogo original sem estragar seu console podendo jogar online etc são muitas vantagens eu acho que o brasileiro não compra o pirata porque sei lá ele quer porque tem que ter realmente esse novo enquadramento da lei tem que ter esse apoio das empresas como algumas já fazem então eu acho que isso tá mudando o cenário tá mudando brasileiro eu vejo com bons olhos e com otimismo o futuro legal a gente tem agora o usuário Vladson ele é de Fortaleza e ele te manda a segunda pergunta a seguinte pergunta Luciano sou estudante do curso de jogos digitais em uma faculdade na minha cidade lá em Fortaleza que dica você daria para os estudantes que buscam algum sucesso nesse novo ramo do mercado e claro qual que é o seu jogo predileto Vladson um abraço para você de Fortaleza e do Ceará galera do Ceará que acompanha o meu programa também e tá acompanhando a gente aqui pelo site da Veja e eu quero dizer o seguinte o cara para trabalhar com game no Brasil o cara ainda tem que ter muita vontade muita força de vontade e o cara tem que querer muito porque ainda é muito difícil é um mercado muito pequeno a gente tem aí alguns polos nordeste mesmo a gente tem alguns polos como Recife sul do Brasil também como Florianópolis a gente tem alguns povos que produzem já jogos mobile jogos online etc e alguns estúdios já começando a co-produzir ou então tal com auxílio e tal algum tipo de produção brasileira alguns estúdios de fora isso é muito bacana mas é um mercado que ainda tá engateando então por um lado é bom porque assim se é um mercado que tá engateando oportunidades virão muito em breve ainda mais justamente por isso que eu falei nós somos um forte do mundo agora em relação a investimentos mas é realmente o que eu digo a gente já vê vários exemplos de brasileiros trabalhando em grandes empresas fora por exemplo na própria Blizzard você tem brasileiros trabalhando lá e coordenando núcleos bem importantes então assim mercado existe principalmente para nós brasileiros somos criativos e somos diferenciados em relação a outros povos do mundo e eu acredito bastante no mercado brasileiro eu acho que é ir atrás mesmo desses cursos existem cursos bons já no Brasil já podem dar uma base boa para você e tentar sempre se reciclar porque afinal é tecnologia tecnologia muda de dia após dia então eu quero mandar um abraço para você espero que sirva a dica e meu jogo preferido na vida assim difícil né pergunta difícil difícil porque assim eu gosto bastante de jogos de corrida gosto bastante de jogos de esporte como futebol gosto bastante de FPS também trouxe até 3 exemplos de jogos que eu estou jogando aqui posso mostrar então claro claro quais são os jogos que você está jogando hoje eu estou jogando de corrida acho que vai ser difícil algum título bater isso aqui como jogo do ano Forza Horizon é exclusivo para o Xbox 360 FPS saiu ontem o jogo que imagina Black Ops tem milhões de cópias no mundo inteiro estou jogando já Black Ops 2 e isso aqui não dá para sair lá dos jogos preferidos que é FIFA 3 os amigos jogam eu sou obrigado a jogar tenta esses jogos vai legal o Matheus Lee de Goianésia ele faz uma pergunta para você ele pergunta é a seguinte você acha que os consoles podem perder o espaço para os novos gadgets que vêm surgindo no mercado você acha que os tablets e os novos smartphones eles são concorrentes potenciais aos consoles Matheus um grande abraço para você aí de Goiás assim eu acho que acho que eles não é que eles perdem espaço eu acho que é uma maneira a mais das pessoas jogarem o cara que joga no console em casa o cara não vai querer jogar em casa num tablet como a gente conhece hoje estou falando hoje não sei no futuro próximo apesar de que você vê aí um Wii U que hoje hoje é dia hoje é dia 14 é dia 18 você não está nos Estados Unidos uma espécie de tablet aí para você de um tablet você está jogando ali mas você está interagindo com uma tela que não deixa que ter um console no meio mas analisando assim eu acho que uma coisa não perde espaço para a outra não eu acho que assim a pessoa que joga no celular me pegando como exemplo assim eu jogo no celular quando estou viajando sei lá em algum lugar esperando alguma coisa acontecer eu jogo ali no meu celular então eu jogo no tablet mesmo algumas opções mas eu não deixo meu console de lado pelo menos por enquanto eu acho que no futuro pode haver um mix aí das coisas como já está vendo a gente já está vendo essa coisa de usar um tablet interagindo com uma outra tela assim como acontece com nenhum então você utilizar um celular ou um tablet juntamente com o console eu acho que isso vai acontecer naturalmente até para a gente utilizar todas essas tecnologias simultaneamente mas eu acho que cada um tem seu espaço aí as pessoas ficam com medo de mas o meu console vai deixar de existir um dia talvez a gente não sabe mas jogar videogame eu sei que não vai deixar de existir ninguém vai parar de jogar videogame o Pedro Fonseca Pedro Fonseca faz uma pergunta para você qual a sua opinião sobre os jogos desenvolvidos no Brasil Pedro eu acho que assim os jogos desenvolvidos no Brasil é o que eu estava falando hoje em dia a gente tem alguns jogos bem bacanas que são desenvolvidos aqui principalmente para mobile principalmente para tablet assim para console é uma coisa um pouco mais difícil de ver mas acho que os jogos desenvolvidos no Brasil eles têm essa pegada que eu acho interessante assim diferenciando já dos jogos feitos lá fora é claro que a gente tem alguns jogos indie sensacionais de fora que fazem muito sucesso por exemplo tem alguns jogos um jogo que é menos conhecido da galera mas um lindo que é um jogo que artisticamente é muito bonito graficamente é super bacana não é um jogo que você fala assim nossa que questão gráfica no sentido nossa não tem pessoas ali reais não tem isso mas um jogo para ser legal na minha opinião não precisa ser com pessoas reais com gráficos perfeitos e é isso que a gente já vê algumas atitudes por exemplo Propetir é um jogo que é exclusivo do Playstation 3 vai chegar muito em breve acredito em 2013 e é um jogo que é feito pela divisão da Sony lá do Japão é um jogo totalmente maluco que assim é um moleque que tem um chefão que arranca a cabeça dele e aí ele tem um artigura que corta isso a proposta é diferente e videogame a gente quer alguns jogos realistas a gente quer mas a gente quer outros jogos também fantasiosos e é aí que eu acho que entra esse momento brasileiro de se buscar nessa fantasia fazer esses jogos diferentes para o mobile é por isso que eu acho que estão legais algumas propostas que a gente vê de jogos por aí em jogos brasileiros legal o Renato de Ijuí no Rio Grande do Sul faz uma pergunta para você fazer dos games um trabalho não acaba tirando um pouco da graça de jogar apenas por diversão trabalhar com um hobby não pode significar acabar com ele de alguma forma Renato um abraço para você de Ijuí do Rio Grande do Sul na verdade não acaba com a graça na verdade te tira o tempo de jogar porque sendo bem sincero com vocês hoje em dia o que eu menos faço é conseguir jogar quando eu chego em casa correndo assim e falo meu eu preciso jogar um pouco e tal e tento jogar mas aí eu não posso sei lá dormir 4 horas da manhã porque no outro dia eu tenho que acordar 7 da manhã então acaba ficando uma loucura porque você acaba trabalhando nisso porque as pessoas a princípio acham que é muito fácil fazer um programa mas assim ainda mais um programa de televisão por exemplo eu faço um programa que é diário 15 minutos diários para falar de videogame são notícias quentes assim que aconteceram recentemente e tal isso é muito difícil porque existe um trabalho de pesquisa temos de buscar os vídeos de buscar as informações o trabalho de edição do programa é totalmente diferente você por exemplo pegar e começar a falar e não está tudo pronto no caso da TV a gente tem que legendar todos os vídeos para as pessoas entenderem é um trabalho diferenciado por exemplo que a gente vê na internet youtubers fazendo é uma coisa diferente eles têm o mérito deles e na TV é outra história você tem que ter uma adaptação mas realmente me tira o tempo para jogar muita coisa é claro que eu acabo jogando um pouquinho de tudo para tentar conhecer um pouco mais mas tem alguns jogos que realmente eu não tenho tempo para jogar então eu acabo lendo pesquisando conversando com a nossa equipe que a gente realmente é muito bacana aqui na Play TV trabalhando com pessoas que manjam muito então a gente acaba trocando essa ideia então é basicamente isso mas o prazer acho que não foi o que eu falei e consegui juntar as duas coisas que eu amo TV e video game numa só legal o André Wallace pergunta o seguinte boa tarde uma pessoa muito simpática o que você espera o que você espera para 2013 quais serão as grandes novidades no setor de jogos no ano que vem a gente tem o lançamento agora do Wii U o que você acha que vai acontecer no ano que vem assim eu era uma das pessoas que antes de jogar o Wii U tinha uma certa dúvida a respeito dele assim por ser um console que será que ele já nasce ultrapassado assim como o Wii apesar de ter vendido milhões de unidades assim depois de um tempinho já ficou ultrapassado a presença sempre do Playstation porque são gráficas uma coisa que a galera costuma bater na tecla e que eu acabo falando que não vamos bater só com essa tecla já vamos para se divertir não para você também só ver isso mas eu acho que assim no ano que vem eu acho que a gente tem boas notícias assim havia uma expectativa da galera muito grande para esse ano tido na verdade lá na E3 2012 o lançamento e pelo menos o anúncio dos consoles da Sony e da Microsoft acho que os caras seguraram um pouquinho todo mundo já sabe que já está mais do que consolidada a produção e pelo menos a elaboração desses consoles e eu acredito piamente que em 2013 lá na E3 a gente vai ter já o anúncio desses consoles pode ser que não sejam lançados esse ano mas o anúncio desses novos consoles a gente já vai ter a chegada aí do E1 a gente torce bastante para o E1 eu pelo menos torço porque eu acho que é um console que traz um novo jeito de jogar uma aposta da Nintendo muito bacana e é impossível você não torcer a favor de uma empresa quando você trabalha nessa área eu só quero que o mundo dos videogames evolua cada vez mais eu não quero ver imagina eu vejo uma galera às vezes rachistas galera que gosta sei lá de Xbox outra galera que gosta só de sonho elas brigando eu queria que acabasse a Microsoft não o importante é que existam mais e mais consoles para a gente ter uma briga sadia para que a gente seja favorecido nessa guerra eu acredito nisso eu quero que muito que o E1 faça um sucesso absurdo para que venha o Play 4 faça mais sucesso e um Xbox 720 sei lá qual o nome que eles vão dar a gente tenha mais opções de jogos mais opções de consoles mais opções de gente de jogar e aproveitando que a gente está falando sobre a nova geração o Bruno Risse ele fez uma pergunta para você em relação às mídias você acha que a próxima geração de consoles funcionará com mídias físicas e a outra pergunta que ele emenda é essa distribuição digital caso ela venha a acontecer ela pode diminuir o preço dos jogos a primeira questão aí acho que em relação a mídia física a primeira pergunta a primeira parte da pergunta em relação a mídias físicas eu acho que eu sou de uma geração que adoro ter caixinha de jogo isso é muito bacana mas já estou tentando me acostumar com essa ideia que a gente não vai ter mais a princípio eu acho que a gente tem uma se você pegar um pouco da história dos consoles por exemplo do Playstation deles as primeiras gerações fabricadas desses consoles por exemplo o box lá por exemplo de os primeiros que foram lançados de Play 2 eles eram retrocompatíveis assim como os primeiros Play 3 existe uma primeira porção desses consoles que as empresas costumam fazer com que elas sejam retrocompatíveis ou seja rodam jogos do passado dos seus antecessores ou seja ainda não acredito que a gente que as empresas sejam loucas de já cortar a questão de ter um CD ou ter um do Way ou ter sei lá qual seja a mídia para colocar no seu vídeo a gente pode ficar tranquilo em relação a isso no futuro próximo a gente ainda vai continuar tendo um CD do Way mas acredito que no futuro ao entrar médio prazo realmente a tendência é deixar de existir isso a gente adquirir contratar um serviço você não vai mais adquirir um jogo você não vai comprar um jogo você vai comprar uma licença é o que já acontece hoje em dia com alguns casos se você tem a Steam você compra um jogo mas você compra uma licença em relação a diminuição de preço as empresas não fazem hoje em dia algo que é pra motivar as pessoas justamente a fazer essa migração é claro que aí tem uma briga muito grande entre retailers americanos lojas mídia física imagina tem grandes empresas como o próprio GameStop uma loja que tem nos Estados Unidos inteiro os caras vão deixar de vender videogame os jogos os caras vão quebrar então tem uma série de politicagens nessa história que a gente tem que entender que não é muito fácil mas as empresas hoje eu acho no meu caso na minha opinião que já deveriam dar um estímulo pras pessoas já que eles querem essa migração já que vai ser inevitável o jogo custa sei lá 150 reais dando um exemplo supostamente custa 150 reais se você adquirir a mídia física você vai adquirir já que o cara não tem custo com embalagem com impressão da caixinha com nada da minha mídia tá tudo digital então a empresa não tem custo então o cara primeiro já devia oferecer esse jogo mais barato não vai oferecer mais barato diminui então talvez essa diferença ainda continuando sendo mais barato mas dá alguma vantagem para o jogador acho que a gente tem que ter uma vantagem sei lá você tem que ter um DLC gratuito você tem que ter alguma coisa para comprar uma digital porque se for pelo mesmo preço eu continuo comprando uma caixinha mesmo do Ray lá eu acho muito legal eu acho que as empresas tem que se mexer em relação a isso legal a gente tem aqui a última pergunta que é do Vladson que já participou um pouquinho antes lá de Fortaleza ele está aqui acompanhando o nosso chat e ele está perguntando exatamente sobre o GTA novo ele até diz aqui acabou de sair o link do novo trailer do GTA V o que você espera para esse clássico ele diz aqui que é um clássico mundial dos jogos quais são as expectativas para o GTA V eu acho que não tem nem o que falar a Rockstar de todas as empresas do mundo dos games só para a galera entender por exemplo na E3 que é a maior feira de games do mundo Electronics Entertainment X que acontece todos os anos em Los Angeles a Rockstar não tem um stand lá a Rockstar não se preocupa em ter um stand para as pessoas experimentarem os jogos a Rockstar sabe que faz o jogo que a galera quer jogar por exemplo a gente não todas as franquias praticamente da Rockstar acho que fazem sucesso Red Dead Redemption Bunny são todos os jogos que fizeram sucesso são franquias fortes a gente teve uma X-Men 3 aqui no Brasil que tem um regulista que talvez não tenha vendido como vai vender GTA V GTA é a franquia mais famosa deles com certeza o jogo vai ser lançado no ano que vem no primeiro semestre já com certeza vai vender muito talvez seja o título mais vendido da história a gente já fica até pensando nessa possibilidade porque é tanto hype e ele vem agora que a gente tem essa questão das mídias sociais que no GTA 4 talvez a gente não tinha com essa força e agora vem com essa mídia social com essa coisa da internet muito fluida todo mundo assistindo os trailers tem um hype em cima do jogo que é absurdo vai vir com uma pegada como a gente já confira pelos trailers pelas imagens uma perrada do San Andreas lá que todo mundo gosta vai vir com um mundo aberto absurdo ou seja tem tudo para ser o título de maior sucesso da história dos videogames e eu estou na mega expectativa porque eu adoro franquia então eu posso estar falando besteira aqui porque eu estou empolgado também claro eu entendo mas eu quero muito jogar quero logo ver esse jogo e estava demorando já mas os caras fazem propósito fazem de um jeito que a gente fica nessa ansiedade e acabo esperando muito eu quero ver o trailer daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui para já colocar no programa também para a galera assistir para a galera assistir pelo menos se tiver fala para ser traduzido todo mundo e vamos ver o que vai ser eu espero aposto todas as minhas fichas para esse título que chega aí Spring do ano que vem então a gente acredita que seja ali entre mais ou menos março maio mais para maio do que para março legal Luciano muito obrigada muito obrigada por participar do nosso hangout que estreia aqui na nossa página Top Games muito legal conversar com você foi muito interessante eu acho que o público gostou bastante e a gente se cruza novamente por essas feiras de games por esses eventos enfim muito obrigada obrigado a você Renato e quero mandar um abraço para todo mundo que participou quero agradecer a presença de todo mundo quero agradecer ao convite da Veja e da Renato Norato minha amiga que participa também dos eventos nós somos privilegiados que vamos a eventos games que todo mundo quer ir e gostei bastante de participar e é isso galera eu quero só dar um recado para a galera que quiser uma programação de game faço lá o Mock que é um programa que passa na Play TV que fala sobre videogame fala sobre tecnologia mas principalmente videogame todos os dias às 8h45 na Play TV que é o canal 118 na NET na Claro TV na Oi TV no 109 e procure aí nessa operadora consulta que a Play TV vai estar lá para falar de videogame obrigado Renata mais uma vez obrigada tchau Luciano tchau 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 tchau